E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Aqui ó, botei pra gravar, botei pra gravar e olha a cena do crime aqui ó. O povo dando risada na minha cara já sabendo que vai dar merda mas me incentivando a fazer a merda. 300 eu confio aqui ó, a prova do crime aqui ó. Eu falei da seguinte forma, tô sem criatividade. Aí alguém inventou a fake news. Saulo, você falou que ia abrir 300 Sarrar Show. E eu li esse comentário. Aí o povo começou a falar, abre, abre que vai dar bom. Só que na história toda da Sarrar Show eu nunca ganhei nada nela de bom. Eu não vou falar que a caixa é ruim porque eu já vivenciei uma história de um inscrito ganhando uma Alpe Prince de 5.500 dólares na caixa de 5 dólares. Mas eu nunca ganhei. Vamos fazer um cálculo básico aqui. E se eu for abrir 300 caixas Sarrar Show, quanto eu vou gastar? 54 vezes 30. 1.620 dólares. Para ter 1.620 dólares a gente precisa depositar quanto usando o cupom sorte? Vamos ver. Mais ou menos 1.200 dólares. Usando o cupom sorte que dá 40% de bônus, né? Então tem que vir mais de 1.200 dólares pra falar, pô, ok. E o chat sabe que não vai dar 1.200 dólares. E mesmo assim falar, abre, abre, vai dar bom. Ó, no inventário não tem nada, tá? Só pra vocês verem aqui. Então vamos lá. 10. Vai dar mesmo. Acabou. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Comenta. Que é muito importante. Por favor, deixa eu parar de abrir essa caixa. Já deu bom, velho. Deu bom pra caralho. Falta 290. Vamos lá, né? 20. 100. 100. Brincar muito. 100. Agora vamos no modo rápido. 110. Agora sim. 120. Chegamos na metade. Boa. Boa, boa. 150. 160. Ok. Ok. Então já abrimos 200 caixas. Eu acho que estamos bem. Mas depois a gente vai ver o resultado total. Mais 10. 210. Agora a gente vai finalizar as últimas... 100 no modo normal, velho. Nossa. Nossa, se viesse uma faquinha era pra concretizar o lucro, hein? Vai. 230. Ai, vem uma faquinha, velho. Vem uma faquinha. Vem uma faquinha. 240. Tô perdido. É muita caixa. Tá foda, mano. Tá foda. 280. Eu acho que foi F, mano. Eu acho que foi F. 290. Eu acho que foi F. 300. Pô, não veio uma faca, velho. Eu acho que não pagou os 1.200 dólares. Não pagou, velho. Não pagou nem a pau. Caralho. Mesmo dando ruim, deu bom. É 300 itens. Deu 66. Deu mais 66, né? 112 dólares de lucro. O foda é que são várias skins picadas, né, velho? Imagina tu retirar essas 300 skins picadas. Tá ligado? É foda. Mas... A primeira vez que a gente abriu, a gente ganhou uma skin interessante. Essa Tech Nine aqui. O ideal era parar. Deixa eu pegar essa Tech Nine. Ah, ela não tá disponível. Eu queria pegar essa Tech Nine, velho. Nuclear. Quem tá pra pegar essa Tech Nine? 108 dólares em uma Tech Nine, velho. Vamos pegar ela? Pá. Então paga. Agora tamo num lucro absurdo. Então paga. Dá-lhe. Tech Nine carinha, hein? Cara, mas vamos ver se é bonita, velho. Vocês acham que ela é bonita? Vamos ver, vamos ver. Será que ela é item de contrato? Vamos conferir. Não. Nucky. Não. Ela é o melhor item da Nucky, inclusive. Nossa, mas eu já tô até vendo o que que vai vir, velho. Vai vir uma veterana de guerra souvenir. Aí eu não quero, não. Porra, veterana de guerra é foda. Tem uma aqui, velho. A mais barata listada tá por... 3 mil... Pagaram! Dia 20 de abril pagaram 3.400 reais nessa Tech Nine. Pagaram! Imagina o cara que vendeu por 5 reais alguns anos atrás. Vendo isso daqui acontecer. Chegou. Testado em campo. Mano, olha que filha da puta. Arrancou os adesivos e tá querendo passar pra frente. Eu não vou aceitar essa porra, não. O maluco raspou os adesivos, velho. Tava autografada lá entre Astralis e Finatic. Caralho, o maluco arrancou os adesivos e tá querendo passar pra frente. Olha que canalha. Porra, na moral, quem faz isso é foi, ó. Pô, mano, se tivesse com os adesivos, eu até aceitaria, velho. Mas sem os adesivos, essa skin é uma skin normal. Tipo, não é lembrança, ao meu ver. É uma skin normal, velho. Já da mãe arrancou os adesivos e da E-League ainda, 2017. E uma skin dessa normal, testada em campo, vale 40 dólares, tá ligado? Não vale, não vale a pena, não. Vou mostrar pra vocês como seria. Seria uma nesse pique aqui, ó. Aí tem seu valor, velho. Aí tem seu valor. Mas, pô, sem os adesivos, mano. Essas skins aqui eu acho que deram uma valorizada, clã, porque a caixa da Nucky nova mudou, né? Agora a caixa da Nucky são outras skins, ó. Ó, a caixa da Nucky agora é a Tech9 Controle Remoto. É outras paradas. Até qual ano será que ela foi? Talvez seja legal a gente abrir uma caixa dessa. É, 2017, velho. 250 reais, irmão. Vale uma pelo conteudinho? Caralho, eu vou me arrepender de fazer isso. Ai, será que a gente ganha a Tech9, velho? Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Vamos comprar essa... Não, eu quero escolher a caixa. Quero escolher a caixa agora também. Dropada pelo Joshua? Não quero, não. Não quero. Não quero. Pô, não tem nenhum do Fallen, não? Em 2017, o Fallen tava lá, hein? É que o Fallen não jogava Nucky, né? Então vai a mais barata mesmo. Base Clanch in Liquid. Quem caralhos é Joshua Marzano? Ah, é o JDM, mané. Que joga com o monitor lá na casa do chapéu. Olha como é que ele joga. Ele joga deitado. Olha isso aqui. E quem é Nicolai Rede? É o Device! É óbvio que é o Device, porra. Vamos lá no Device. É louco. Bora, Device! Foi! Vou abrir essa caixa aqui também, que ontem o One mandou pra nós. Olha a faca! Olha a luva! Acho que aqui é luva, né? Olha a luva! Tá lá. Vou até abrir mais uma à toa. Pô, eu tô acabando com as caixinhas que eu vou mandar pra abrir com o X-Ray, né? Olha a faca! Dá pra abrir mais uma. Olha a faca! Porra, Gabe, hein? Olha a Negev! Bonita, pelo menos, né? Bonita. É, velho. Você tem duas opções. Ou você abre caixa na Valve aqui e reza pra vir alguma coisa boa. Ou você deposita no CSGO.net e reza pra dar bom. Só que eu acho que sua chance maior é aqui, ó. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. A Tech9ne aqui eu preferi nem aceitar ela, porque, né? Tá ligado, né? CSGO.net, cupom sorte. Caixa Sahar testada. Não aprovada! Não aprovada! A gente não saiu no prejuízo. Mas, velho, os inscritos ganham a The Prince. Eu ganho o Tech9ne? Ah, pelo amor de Deus. Reprovada! Não aprovada pra você, Saulão. Não. Então. Não aprovada pra mim! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho